Olá, eu sou Carmen Manfredini, a irmã do Renato Russo, e venha ouvir a nossa conversa aqui no Tomei Gosto, no podcast do Mário Alasca. Espero vocês! Hello meu povo, hello minha pova, episódio do podcast Tomei Gosto, começando agora o episódio, porque você que é fã de Legião Urbana, eu acho que você vai ter assim, uma sessão de arrepiamento coletivo, eu acho que vai ser uma coisa super feliz assim, que você vai ver, vai se enxergar, você que não é, você que é jovem, você que conheceu Legião Urbana através do seu pai, do seu tio, chega aqui que nós vamos saber alguma coisa que eu também não sei, se eu soubesse eu não estava perguntando, não é isso? Vamos ter um papo sensacional, eu já peço que você deixe o like aí no canal, tá bom? Faço download se você está em áudio e eu já dou um aviso, o podcast Tomei Gosto é um oferecimento de cachaça seleta de Minas Gerais para apreciadores de todo o mundo, produto destinado a maiores de 18 anos. Carmen Manfredini, cerveja, café ou vinho? Ah, tem a pergunta inicial, café. Café? Eu não bebo. Você não bebe álcool? Não, não, primeiramente um prazer estar aqui no Tomei Gosto e que legal, eu amo café, eu já descobri que eu vou tomar um café super delicioso aqui. Mário Alasca, um prazer, obrigada pelo convite, vamos conversar agora. Gente, ninguém me tratou com tanta decência assim, até uma consultora de etiqueta que veio aqui não foi tão polida quanto você, muito obrigado. Você não consome álcool então? Não, 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 não. E vou te falar por quê, já tem a ver com o Renato Russo. Por favor. Ah, ele bebeu muito, né? Então sua cota ele preencheu? Minha cota e mais algumas, então eu fiquei meio assim, meio assim, reticente, meio temerosa, eu disse, não, eu não vou beber, porque eu vi coisas assim que não são legais, né? Parte até de reabilitação, eu disse, ah, não quero isso pra mim não, então eu não bebo. Agora, engraçado, Mário, quem não bebe, adora coisa doce. Eu amo licor. Então se tem licor, sabe, se você quer um licor, quero, mas assim, assumo uma champanhe, um licorzinho, mas eu não bebo. Engraçado, as pessoas que tem convívio com algum etilista, né, que agora não fala mais alcoólatra, né? Pois é, é. Fala-se etilista. Isso mesmo. As pessoas que tem convívio com etilista que vem aqui no podcast, normalmente me dão uma resposta parecida com a sua. É o mesmo feedback, é o mesmo... Engraçado que pelo fato do álcool ser uma droga ilícita, né, às vezes a gente passa batido, né? Batido, mas ela é muito séria. É muito séria. Né? E é esse o perigo, porque tá em tudo que é lugar, na casa de um tio, de um parente. E cada vez mais eu noto que os jovens estão bebendo, né? Então, assim, eu não bebo. Então eu sempre sou a motorista da vez, eu sempre sou... Que é legal também. Você fica... Eu tenho uma coisa de ficar muito no prum, eu não gosto de perder, sabe? A minha razão, assim. Então eu fico nessa, assim, é bem legal. Você já tentou, tipo, uma cerveja sem álcool, essas coisas, você já tentou? Já. Mas aí eu não gostei muito, não. Eu vou pro mate. Porque eu acho que é mais... Eu não sei. Não achei ruim. Eu até gostei, mas não me fez, assim, muito, não. Não bateu. Não, não bateu. Bom, se vinho e cerveja você não toma, você toma café. O café é porque você era educadora? E pra quem não sabe, na sala dos professores tem o quê? Café. Mas eu tenho uma outra história interessante. Por favor. Eu não tomava café de jeito nenhum. Não tomava café. Café puro, só com leite. Um dia eu cheguei pra dar aula de inglês, né? Eu descobri que o Mário foi professor de inglês também. Eu tava muito cansada, não me lembro o que que era. Eu disse, ah, eu vou tentar essa coisa de café. Porque sala de professores tem café, né? Sim. De quatro horas, senão você não sobrevive. E esse dia foi o meu dia da sobrevivência. E aí eu me viciei. Eu disse, nossa, que coisa legal. Além do gosto, apesar de que era café de escola, né? Não era aquele café. Mas me acordou. Aí fiquei viciada. Adoro café. Expresso, forte. Eu sempre falo, agora eu sou adulta. Porque eu tomo café. É, então, é aquilo que eu falo com meu namorado. Os 42 primeiros anos da infância do homem, esse que eu vivi até então, são muito delicados. Acho que agora com 43 eu vou chegar à maturidade. Muita gente associa maturidade pra mim a vinho. Porque é uma bebida que eles falam que te faz frear. Mas como você não tem isso, né? É, eu faço o seguinte. Eu não vou dizer que eu não bebo a vinho. Sabe como é que eu bebo vinho? Por exemplo, eu faço uma reunião pra amigos em casa. Eles levam vinho e sobra. Aí, sabe... Você tempera a carne. Não, nada disso. Vou explicar. Eu, quando eu faço reunião pra amigos, eu não vou dormir sem lavar o último garfo. Eu organizo tudo. Mas aí depois, vamos supor, é três da manhã eu tô cansada. Tô naquela adrenalina, que nem você vai a show, né? Que você não consegue dormir, ou você faz um show. Ou os amigos estiveram lá, todo mundo rindo e tal. Eu pego aquele vinho, eu tô... Capoto. Capoto. Sonífero. Porque eu não tô acostumada a beber. Mas é um sono ótimo. Aí eu descobri isso no vinho. Ô, Carmen. Você, Carmen Manfredini. Você é irmã do Renato Manfredini Jr.? Sim. Que era... Vulgo Renato Russo. Renato Russo. Você acabou de falar uma coisa que eu lembro de alguém falando dele. Que ele tinha uma dificuldade muito grande com esse momento de sair do palco. ser a pessoa mais amada por uma multidão cantando todas as músicas dele e chegar num quarto de hotel silencioso. É verdade. É verdade. É uma coisa até de solidão, né? É que nem você... Exatamente. Aí eu faço também uma comparação. Você... Você vai num show, você fica excitado. Você dá um show, você fica excitado. Você vai numa festa e de repente você volta. E pra ele tinha isso, sim, Mário. É uma coisa solitária até. Você ter 70 mil pessoas na sua frente e depois volta pra sua solidão. E ele, Renato Manfredini Jr., ele era uma pessoa muito diferente do palco. Ele era introvertido, ele era até tímido, muito brincalhão. Ele... Olha, você é humorista, foi humorista. Você ia gargalhar com ele, porque ele tinha um dom que se ele quisesse ter largado a música e enveredado pra comédia, pro stand-up, pra qualquer estilo desse, ele seria muito bom, porque ele era um exímio imitador de pessoas, de gestos, de vozes. Ele tinha uma... uma acidez, uma ironia, que é da nossa família até, meu pai. Dizem que eu sou irônica também. E ele tinha uma rapidez de pensamento. Então, ele fazia coisas que você gargalhava de dobrar, assim, na intimidade, ou com os amigos mais íntimos. E esse lado do Renato, muitas pessoas não conhecem. Era uma pessoa extremamente divertida, engraçada. Engraçado. Eu sou de 81. A Legião, se eu não me engano, é de 82. 82, é. O Renato nos deixou muito jovens, enfim. Mas as poucas entrevistas que eu me lembro de ver dele, na época, o conteúdo não era como é hoje, que tem tudo na palma da mão, passava na televisão. E música, então, era um suplício, assim. Era, às vezes, um jornal hoje de sábado. Tinha uma entrevista com o artista de cinco minutos. E você esperava, né? Porque eles anunciavam, você tinha que sentar ali. Você tinha que ver o jornal inteiro pra chegar lá. Mas o Renato, eu sempre me lembro dele dando entrevista, assentado, com a perna cruzada, e nunca num tom de voz, assim, oi, tudo bom? Não! É porque eu não sei o que. Exato, é. Esticando, assim, em vogal. Esticando. Eu tenho essa... É, ele tinha isso, e ali, dependendo do entrevistador, por exemplo, com o Zeca Camargo, ele se sentiu muito à vontade, com certas pessoas, ele tinha menos seriedade, né? Não digo nem no conteúdo, mas no que você falou, na forma de se expressar, de falar. Então, ali, você via um jeito jocoso, uma coisa menos formal dele, talvez, né? Você falou que ele tinha esse time, esse dom de imitação. O Renato já teve programa no rádio de direito do consumidor? Ele era o Celso Russomano, da época, o Ben Mendes, pra quem é de Belo Horizonte? Não, não foi tanto assim. Ele trabalhou numa rádio que era vinculada pelo Ministério da Agricultura, porque meu irmão se formou em jornalismo. Então, um dos primeiros trabalhos dele foi em loco, em campo, entrevistando pessoas sobre alimentação, estilo de vida, o que as pessoas consumiam, e tudo, e também fazendo esse tipo de programa pela rádio. Acho que foi pelo Ministério da Agricultura, mas ele também teve, não me lembro a rádio agora, Mário, mas uma rádio que ele fazia programação musical. Aí ele amou. Ele tocava tudo de rock, de Beatles, colocava coisas de jazz, foi bem bacana, sim. Vocês moraram no Rio, Nova Iorque e Brasília, pelo que eu estudei. Isso. É isso. É. E parece que teve uma fase que, acho que na volta para o Brasil, o Renato teve um problema de saúde, teve que ficar acamado muito tempo. Exatamente. Na realidade foi Rio de Janeiro, antiga Guanabara que a gente nasceu, Nova Iorque, Rio de novo e depois transferência, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, para Brasília. Aos 15 anos, ele começou com uma dor estranha na perna e a doença se chama epifisiólise. que ela ataca o nervo, né? E ele sofreu muito, viu, Mário? Muito, muito, muito mesmo. Eram dores, assim, lancinantes, uma coisa horrorosa e ele chegou a ficar de cadeira de rodas e muleta. Então, ele chegou a ir para o marista de cadeira de rodas, depois de muleta, se operou, foi mais de uma cirurgia, foi um período bem difícil porque ele era menino ainda, né? Quando ele saiu de todo esse trauma, ele virou punk. Minha mãe ficou desesperada. Mas nesse tempo que ele ficou mais quieto, que ele ficou imobilizado pela dor, a música foi uma válvula de escape dele? Foi aí que ele, primeiro, criou a banda fictícia, a 42nd Street Band, que é uma banda fictícia, imaginária, maravilhosa, que tinha até Jeff Beck fazendo participações especiais, tinha o Mick Taylor, que era do Rolling Stones, ele criava as entrevistas, a história da banda. Então, imagina a mente desse menino, ele já estava formando na cabeça dele o que seria a banda real. E ali ele compôs muitas coisas bacanas. Ali ele compôs coisas do pré-punk, né? E, por exemplo, muitas coisas do Trovador Solitário vieram dali com 15, 16, 17, aí ele não parou mais. A gente, vendo entrevistas de Lennon, quer dizer, Lennon, do Paul McCartney, falando das composições dele com o John Lennon, teve até uma delas que ele foi na casa onde ele morou, aquele carpool karaoke com James Corden, que ele dirige, eles dirigem e vão cantando e tal. Ah, sim, aquele ator, é. É, o James Corden. E aí eles visitam a casa do Paul e o Paul fala, ah, foi nesse banheiro aqui que a gente compôs She Loves You. Que ótimo. E ele falou que ele compôs e aí o Lennon mostrou pro pai. Uhum. Quais dessas músicas que você ouviu em primeira mão? Vem cá, escrevi um negócio. Mariane, que foi uma uma prima de uma prima nossa, que por quem ele foi apaixonado durante muito tempo, ele, por exemplo, fez acrílico com canvas, que pra mim é a melhor letra, é uma obra-prima do meu irmão como letra, ele fez pra ela. Depois eu soube que ele dedicou pra mim, mas ele dedicou pra mim por conta do linguajar artístico, porque eu desenhava na família. Ele usa esse tipo de linguagem. Mas a música foi feita pra ela. E ele compôs uma música, se chama Mariane, que eu ouvi assim, Carme e Tereza, vem cá. Eu ia pro quarto ao lado e eu ouvi Mariane na voz e violão. Ouvi Faroeste Caboclo também, primeira vez. Deixa eu ver o que mais. Essas duas eu me lembro assim perfeitamente. Ah, deve ter tido... Ah, agora a letra, que não com a música, Mário, a letra, eu... ele leu Clarice pra mim, que é uma letra bem pesada. Fala de suicídio, uma coisa do tipo. E várias outras. O Johnny, o 16, ele leu pra mim, ele me mostrou em primeira mão, com uma pré-gravação de estúdio. Então tem... E ele sempre pedia a nossa opinião de letra, principalmente, ele era notívago, então ele acordava a família inteira, ligava às três da manhã, minha mãe em pânico, ai meu Deus, quem é? Aconteceu algum acidente, aquela coisa do telefone fixo, né? Que tocava na casa inteira, né? Tocava na casa inteira, ia lá pra sala ou pra onde tivesse o telefone. Mãe, sou eu, tá tudo bem, ouve essa letra, passa pra Carma e Tereza, diz pra ela ouvir, aí ele lia, e minha mãe, tá bom, Júnior, tô morrendo de sono, e tal, mãe, presta atenção, mas era às três da manhã. Então várias coisas desse tipo, a gente conviveu com isso, né? O Renato era muito apegado em signo, mas total e completamente, ele sabia ler o mapa astral. Ele fez seu próprio mapa astral e ele fazia de outros amigos, de outras pessoas, e lia o tarô também, ele era muito místico, mas ele tinha medo do tarô, porque o tarô, Carma e Tereza, o tarô tem que ter cuidado, porque o tarô diz a verdade, então ele tinha, e o ixing também, ele colocava, jogava aquelas moedinhas e colocava o ixing. Que surreal. Assim, a teoria que eu tenho é o seguinte, o artista, ele é obrigado a ser diferente das pessoas, porque senão não tinha um no palco e 70 mil na plateia, o contrato tinha 70 mil no palco e um na plateia. Mas o Renato acordar a casa todas as três da manhã para mostrar uma letra. Para mostrar uma letra. Para mostrar uma letra, exatamente. E ele já era o Renato do Legião nessa fase? Já, já. Com certeza. Com certeza, essas músicas todas, 16, que é a história do Johnny, que fala da curva do diabo em Sobradinho, que é um racha, um pega de jovens, e aí o Johnny vem a falecer. Que outras? Ah, teve várias. Ele ligava, principalmente com a minha mãe. Minha mãe era uma referência. Ouve, mãe, vê se está legal e tudo. Então, era assim, o tempo todo. Isso é bacana, né? Porque ele tinha uma consideração, primeiro, pela família também. Vou mostrar as letras para ver se está legal e tudo. Ele queria, com pessoas de confiança, que poderiam dizer, ó, isso não está bom, isso está esquisito. Eu fiquei preocupada, por exemplo, com a letra de Clarice, porque eu achei, isso está pesado, porque fala de abuso, de coisas do tipo, né? Então, cuidado, porque está um pouco pesado, é uma letra pesada. Quer dizer, né? Ele mudou algumas coisas, mas acho que não mudou muito, não. Ele tinha medo de moto? Não. Ele tinha medo de carro. Ele não dirigia. Ele aprendeu a dirigir, ele chegou a tirar a carteira, mas ele, ele nunca dirigiu, assim. Ele tinha carro, andava muito de táxi, mas não, teve uma época que ele tinha chofer, aí o chofer levava ele para cima e para baixo, no Rio de Janeiro, mas ele não dirigia. Eu quero te fazer uma pergunta sobre como é que era essa irmã de uma estrela nacional, mas antes disso. Vamos supor que desceu aqui agora, na Terra, em Belo Horizonte, para tomar um café com a gente, um extraterrestre. Sim. Um alienígena. Como é que você explica, Pedro, quem foi Renato Russo? Eu acho que foi uma pessoa, eu não sou espírita, a nossa família vem do catolicismo, mas eu acredito que ele veio para cá com uma missão especial, porque ele morreu muito jovem. Então, ele veio para uma missão e foi embora cedo, que nem, por exemplo, outras pessoas que foram embora cedo e fizeram... Ele deixou um legado bacana, as letras dele, que são atemporais, isso que é importantíssimo, e são usadas em casamento, festa de 15 anos, formatura, batizados, despedidas. Virou realmente um ícone da MPB. Não é nem mais do rock, eu acho que ele entrou para a música popular brasileira. E ele mesmo falava, eu vou ter a maior banda de rock do país. E ele conseguiu. Eu acho que ele veio aqui, foi uma alma sofrida, ele sofreu bastante, no íntimo, questões amorosas, questões de depressão, de não entender o mundo. Mas ele tinha um legado e eu acho que ele deixou, isso foi bonito, ele fez isso. Falado por quem conhece. Como é que foi? Hoje em dia a gente vive a era da rede social, da selfie, do cara ter seguidor, chega uma hora que ele quer ter seguidor, chega uma hora que ele não quer ter seguidor porque ele quer ter seguidor para ele vender uma publicara, mas ele não quer ter seguidor para ter alguém conversando com ele quando ele não quer. Como é que foi ser irmã de celebridade na década de 80? Olha, foi normal. Até hoje, eu sou irmã do Renato Manfredini Júnior e às vezes eu me espanto que as pessoas veem meu Deus, você é irmã do Renato Russo, a dona Carminha é mãe do Renato Russo, aí que eu me toco, sabe, Mário? É mesmo, ele é muito grande, ele é muito famoso, aquela questão do legado, da obra, você vê, você no início do programa falou, se você é de outra geração, seu pai, seu tio, mas agora tem a voz, os netos estão ouvindo Legião, então vai mais além, então chegou assim na terceira geração, por exemplo, cada vez que eu vou num show de uma banda cover da Legião, o público é bem mais velho, você vê que são todos adultos, de barba, aquelas coisas, puxa que legal, envelheceu junto, mas eles levam os filhos, eles levam até crianças, então isso é interessante, aí eu vejo, aí eu me espanto, puxa, é mesmo, né, isso não é brincadeira, ele realmente fez um trabalho bacana que é admirável, até eu fico espantada com isso. Porque, assim, vamos começar a falar de comida e bebida, uma vez eu entrevistei o Lobão, eu falei assim, Lobão, como é que era, tinha exigência de camarim na época do Cazuza, que você conviveu com ele, eu vou, nada, não tinha nada, misturava tudo, bebia, usava tudo, misturava tudo, o Renato tinha exigência de comidas e bebidas no camarim, ou ele não pegou essa era? Que eu me lembre não, que eu me lembre não, mas ele pedia fruta, ele pedia, ele, ele, bom, evitava o álcool, né, fruta, coisas tipo sanduíches naturais, umas coisas assim, não, não tinha aquela coisa de tipo Prince, né, matona, pedir 300 toalhas brancas, né, pra quê? Tinha toalha, porque às vezes ele, ele suava, né, pós-show e tudo, mas não era uma banda assim que, e olha que era a maior banda do rock nacional naquela época, mas veja, se fosse hoje em dia, Mário, eles estavam milionários, naquela época não tinham esses cachês astronômicos, e a Legião, ela não era uma banda, isso até foi uma política do meu irmão, de não fazer assim, quinta, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, assim, trinta shows no mês, tipo Mamonas fazia, né, essas bandas todas, então assim, eles ganharam dinheiro, mas não foi essa coisa espetacular, e se fosse hoje em dia, talvez houvesse mais exigências, mas eu acho que talvez, não sei, acho que não. O que o Renato gostava de comer? É, canja de galinha, muito leite, leite era que nem água pra ele, adorava leite, 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 vitaminas com banana e leite, e mais alguma fruta, morango, adorava jujuba, tinha um paladar até infantil, gostava de anis, bala de anis, mas também gostava muito de comida japonesa, mas já tinha comida japonesa nessa época? Tinha, tinha, bons restaurantes no Rio, claro, década de 90 tinha, ele adorava sushi, sashimi, gostava de coisas diferentes, tipo, comida tailandesa, parece que no Rio tinha, não sei se ainda tem um restaurante bom de comida tailandesa, não sei se era em Ipanema, ele ia, ele gostava de coisas exóticas, assim, você chegou a fazer um tour com ele, a viajar com ele, para pegar um show alguma vez? Vários, 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 nessa época eu dava muita aula, você sabe, professor é, ganha por hora, por turma, segunda, sexta, e eu trabalhei assim, oito anos de sábado também, depois, aí meu irmão já era falecido, mas eu arrumava todo um kit básico, uma malinha, sexta noite a produção já estava com a passagem, estava tudo certo, ia para o aeroporto sexta, para show, geralmente no sábado, às vezes raramente tinha show domingo, mas era show sábado, aí eu pegava, assistia o show sábado, voltava domingo, eu fui a vários shows, vários shows. E você tinha um tratamento especial, porque você é mais nova do que ele, né? Sou, três anos. Então, tinha uma irmã mais nova, estar aqui, por favor, tome em conta, você chegava no cabrinho, você percebia que ele tinha um amor de irmão contigo? Tinha até demais, eu sempre falo isso, era muito protetora, até demais. Ah, então você não podia ter uma paquerinha, então, no show? Não, é exatamente isso que eu sempre falo, é, na turma da colina, na época que era a turma do punkzinho, darkzinho e tudo, era um terror, eu queria paquerar os menininhos bonitinhos da turma e tal, ele chegava fisicamente perto de mim e duas primas, que sempre estavam comigo, o que vocês estão fazendo aqui? Não era nem minha mãe, nem a mãe delas, que era a nossa prima, era ele se impondo assim como você está. Braço cruzado, assim, sério? O que vocês estão fazendo aqui? Suas mães sabem que vocês estão aqui, vocês vão voltar aqui horas? e ficavam do lado, e não deixavam os meninos se aproximarem. Única irmã, menor, então já viu, ali sempre foi muito cuidadoso comigo, desde pequeno, assim. Bom, eu vou fazer um merchan da cachaça seleta, porque essa história, o Renato Russo embarreirando a irmã, a irmã no meio da baladinha. Deixa eu falar da cachaça seleta, olha só, a cachaça seleta vem de Salinas, Minas Gerais, para apreciadores de todo mundo. A cachaça seleta preserva a tradição da cachaça de Alambique, ou seja, aquela cachaça artesanal que você está acostumado, porém, numa escala que consegue abastecer Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Ô, Carme, eu que sou mineiro, consumidor de cachaça, com muito orgulho e meu namor, eu saio daqui, eu vou em São Paulo, eu vou no Rio, Brasília, eu sofri no aeroporto até hoje. Quando eu olho para a carta de cachaças e vejo seleta, que é uma cachaça daqui de Minas Gerais, meu coração é rabatida. Sabe por quê? Eu falo assim, eu estou em casa, eu saio de Minas Gerais, mas Minas Gerais está comigo. Quando você for a Brasília, vá na Cambeba. Cambeba. Cambeba, é uma cachaça lá, premiadíssima. Então vá lá. Fora Brasília, não deixe disso, se você é amante de cachaça, você vai gostar. Vamos sim, vamos na Cambeba, e vamos falar um pouco mais da seleta, porque a seleta usa canas automaticamente, cuidadosamente selecionadas, o processo de fermentação é caipira, caipira, ou seja, é aquela cachaça agradável. Você não vai ficar arrotando madeira, essas coisas sintetizadas, de modo alguma. O armazenamento é em tonéis e barris de madeira, proporcionando alta qualidade ao produto. Aquela seleta que você já conhece, é como a madeira nacional, é a amburana ou umburana. Você pode falar os dois, tem rótulos para todos os paladares. Você que é fã de futebol, você quer dar um presente para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu namorido, para uma pessoa que você não sabe o que gosta, deixa eu te falar, a seleta tem uma linha destinada a equipes de futebol. Tem time da Série A e tem time da Série B. E digo mais ainda, o que você compra, paga royalty para o seu time do coração. Então, além de dar um presente para uma pessoa, dar uma cachaça, que é cachaça bom de você dar uma cachaça, é que ninguém bebe ela de uma vez, não deveria. Beba com moderação. Então, a pessoa vai lá na camisa do meu time, naquela cachaça lá de Minas, meu amigo que me deu, a sua lembrança com essa pessoa vai ser muito maior e você vai ajudar seu time também. Toda a produção da seleta está concentrada em Salinas, conhecida como a capital nacional da cachaça e a seleta em 2012 recebeu o selo de indicação geográfica do INPI pelas características de clima, solo e localização geográfica, tá bom? Ah, digo mais, acesse agora lojaseleta.com.br lojaseleta.com.br ou então acesse esse QR Code que está na tela aqui e você vai usar o cupom TomeiGosto para ter 10% de desconto em todo o site da seleta. Falei? lojaseleta.com.br cupom TomeiGosto usa lá 10% de desconto em qualquer compra. A seleta é uma cachaça, portanto, beba com moderação. Carme, eu vou fazer um café para nós. Oba! O Tayron Esqueda, liga a chaleira ali para nós só para ela dar um... Eba, café! Um hi! A Carme, antes a gente começou o podcast, fez uma curadoria aqui de qual café a gente faria. Vamos usar um café do meu amigo Felipe Brasa, que me mandou. Uma coisa do Renato Russo me chama a atenção. Você falou de ser música que dura o tempo todo. Ele tinha formação de canto, como você foi fazer coral depois, ou ele era autodidata? Olha, surpreendentemente, ele nunca fez uma aula de canto na vida. E tinha voz para aguentar duas horas de show. Mas era extremamente neurótico com a voz. Então ele cuidava antes, muita romã, ficava sem falar o dia inteiro antes do show. Mas é impressionante, né? Porque ele tinha uma voz boa, né? E aguentava. O medo dele era não aguentar o show inteiro, mas dava para aguentar. Vamos falar no popularisco aqui, enquanto eu mou o meu café. Esse é um podcast altamente sonoro. A gente mou é café, fala com o entrevistado, faz o barulhinho aqui, ó. Lá em casa de manhã cedo, é o automático. Minha namorada sabe que a corrida é assim. Sou eu fazendo café em casa. Deixa eu só perguntar uma coisa. Nossos convidados, Bruno Marques e Luciana, vão beber o café também? Olha, se eles não beberem esse, eu faço outro para eles. Agora. Não seja por isso. Tem que conseguir só uma xicrinha. Eu vou terminar de moer. Sente o cheiro dele moído agora, Carmen. Vamos ver se esse café é bom mesmo. Olha se esse cafezinho é bom. Hum, uma delícia. O cheiro deve estar cheirando até ali, pessoal. Eu sempre quis fazer um curso de barista. Quem sabe um dia. Olha, o curso de barista, eu não sei se precisa. É. Mas uma coisa que muda a vida do consumidor de café é você moer o café antes de começar a beber. Pois é. É, eu sei. Você sabia que o café, num concurso, se ele ficar moído por mais de 10 minutos, ele é descartado? É mesmo? É. Então você tem que beber na hora mesmo. É na hora. Não adianta você fazer muito e guardar. Não, não deve. Até porque ele refermenta ali dentro. Mas voltando a falar da voz do Renato, antes que a gente fale mais de café. Eu não sei se o Renato influenciou ou se as pessoas se inspiraram muito nele. Os cantores de igreja da minha geração usavam um timbre que me lembra muito o Renato. Eu até, por ser imitador... Pode passar... Vai lá, Tayroni, seja feliz. Eu até, por ser imitador... Obrigado, gente. Tayroni, com vocês no podcast. Por ser imitador, eu já me pus para imitar o Renato Russo várias vezes. Sim. Eu queria até ouvir isso. E eu cantava muita paródia em rádio. Então eu já cantei música do Renato. Já fez imitação. Já fiz imitação. Por exemplo, aquela coisa de você ver um casal dando aquele beijo desentupidor de pia. Sim. Quando eu fazia o que o pessoal fazia... Então botava a mão para separar, só de chato. Sabe o que eu fazia? O casal estava no auge do beijo. Dava aquele silêncio na sala. Eu chegava do lado e falava assim... Ela pegou no meu braço. Oi, amor. Eu lhe falei. É bem parecido. O beijo acaba na hora. Que bom. Hoje à noite não tem luar. Menudo. Que bacana, é. E aí acabava o beijo na hora. Acabava, é. E eu já... Não, mas eu já cantei paródia. Com todo respeito à memória de Renato, ao trabalho da legião. Mas eu fazia esse dia uê. Então, aonde que eu quero chegar com essa explanação tão longa? Apesar dele ter esse cuidado todo, ele conseguiu ser popular. Eu não quero usar o termo popularismo, que pode ser só pejorativo. Mas era algo que a gente era capaz de cantar. Sim. Mas não, você pode falar no popular. Porque hoje em dia o Renato Russo se tornou popular. E eu acho que no fundo é o que ele queria. Ele queria que todas as gerações, todas as idades, todo mundo ouvisse ele. E ele conseguiu. E ele pegou outros nichos também. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa, Mário. quando ele fez as quatro estações, os adultos começaram a prestar atenção no Renato Russo, na legião. Porque tem pérolas como pais e filhos, que fala dos pais, das mães. As amigas da minha mãe, nossa, Carminha, que letra linda do seu filho. Então, não era mais aquela coisa, que país é este? Será? Aquela coisa punk, né? Ele começou a ter uma linguagem mais lírica, melodiosa, Monte Castelo. Aquele disco, acho que foi um divisor de águas. E um disco muito espiritualizado, que ele era. Acho que aí começou uma abrangência de público também. Os adultos começaram a prestar atenção. As amigas da minha mãe, por exemplo. Até os padres, né? Se fiquei esperando o meu amor passar, que é uma letra que tem Cordeiro de Deus. Sim. Tirais, o pecado do mundo. Olha que coisa linda. Você colocar isso numa música de rock, pra mim é incrível. Então, eu acho que é assim. Ele foi popular. Eu acho que, no fundo, ele queria isso. Voltando a... Então, não acho que é uma coisa brega, assim, não? E ele ouvia muita coisa. Ele ouviu de tudo. Ele ouvia, assim, Sidney Magal, Peninha. Ele ouviu tudo. Pra chegar nesse... Nessa coisa cultural, musical, tão abrangente que ele tinha. Ele ouvia de tudo. Desde Ernesto Nazaré, desde... do progressivo, do rock, do punk rock, do considerado brega, do sertaneiro, é tudo. Eu escutei algum dos músicos que tocou com ele dando uma entrevista. Eu não vou lembrar o nome agora. Foi no Papo com o Cle, no Corredor 5. Ô, Cle! Um abraço pra você. Nós ainda não nos conhecemos, nos conhecemos em breve. Clemente Magalhães, é. Eu conheci no estúdio. Ele participou de uma gravação minha, fazendo backing. Uma figura muito bacana. Faz muito tempo que eu não vejo. E alguém foi no podcast com o Cle, não vou lembrar agora quem foi, que falou que pra tocar no Legião tinha que ter um candanguinho. Candanguinho? É, o que esse músico falou, não vou lembrar agora de cabeça quem foi, que foi o seguinte, o Renato escutava punk, o Renato escutava rock, então a referência dele era muito alta. Aí o cara pegou o violão e tocou. A referência do Renato era esse cara. Ai, tocou o violão. Mas no Legião, a gente tinha que tocar candanguinho. Não podia ser tão limpo. Era o Fred Nascimento? Será que foi? Pode ter sido? É, você estava tocando violão. Pode ter sido. Isso foi músico do... Deve ser o Fred, que foi guitarrista da Legião. Pois é. Aí ele falou, tem que ter um candanguinho aqui pra tocar com a Legião. Tá cheiroso, gente. Cheirou aí? Vocês não estão cheirando esse café. Luciana, Bruno e Tayroni. Obrigada, Tayroni, por toda a adaptação aqui do microfone, porque um metro e meio pra adaptar esse microfone foi um pouco difícil. Acho que levou meia hora, né? Obrigada. Mas então, assim... Então, o Renato ser chamado de popular, você acha que não seria uma fronte pra ele, uma coisa? Não, não. Acho que... Essa popularidade que eu estou falando de atingir todos os públicos e os mais diversos, eu acho que, no fundo, ele ia ficar muito feliz. Crianças ouvem Legião. Ele adorava criança. O sonho dele era ter um instituto pra crianças carentes, pra cuidar de crianças. Imagina, criança ouvindo Legião. Tem umas criancinhas que vão em shows. Elas dançam que nem o Renato. é uma coisa mais... É muito engraçado. Carme, não me leve a mal, mas outro dia, eu estava me lembrando do Renato e do Legião, né? O Legião foi a trilha sonora de... Claro que vai ser de gerações e de muitas pessoas, mas quando apareceu, era a música que a juventude cantava. Era aquilo que os jovens se identificavam, né? É claro que tudo tem suas fases. Depois o Renato foi cantar italiano e tal. Mas eu fiquei pensando assim, cara, a gente que é jornalista tem o cacuete da comparação, a gente tem o cacuete do número, né? Você quer colocar aquilo numa caixinha pensando que outras pessoas vão entender melhor se for dessa forma. Mas essa coisa de ser um cantor que cantou pra geração, pra uma geração que se identificava com ele e tal, você como irmã e como cantora também, como pessoa ligada à música, teve alguém que você falou assim, não é querer comparar a poesia, não é querer comparar o trabalho, não é querer comparar o jeito de cantar, certas figuras são incomparáveis, o ser humano é incomparável, o Renato e tal mais ainda. Mas você já viu, cara, que legal, essa pessoa canta pra uma geração. Alguém já te fez virar essa chavinha? De alguém ter chegado pra mim e ter falado isso da legião do meu irmão? Não, de você ver uma pessoa tocando e falar que legal, a molecada se identifica, esse cara canta o que eles querem ouvir. Pô, meu irmão já foi assim também. Aqui no Brasil, eu não sei, não, não queria desmerecer ninguém, não, eu acho que tem artistas maravilhosos. Eu não sei, eu falaria dos Beatles. Dos Beatles. Eu acho que os Beatles, nossa, pra mim os Beatles é uma das, se não minha banda favorita, é uma das. Beatles é meio extra classe, assim, né? Porque Beatles é Beatles e vice-versa, né? É, é uma coisa assim, né? É, é o orconcura, assim. Num lugar assim, meio que num topo, né? Num cume de uma montanha. Mas então me permita fazer o comparativo que eu faço. Não, tudo bem, vamos ver se eu concordo. Não me, não me, não me leve a mal. Não, claro. Mas o comparativo que eu faço é o seguinte, olha só, é um cara que apareceu, né? Que vinha de um lugar específico, com as suas especificidades, porque Brasília ainda era muito jovem, né? No seu gimento da região ali. Sim. E cantou pra uma turma que, que, eu não vou falar que era uma turma lá do fundo, mas essas coisas que explodem, é. Nunca saem do mainstream, assim, vem de um, de um, de um, de um segmento, não vamos usar gueto pra não ficar pejorativo mais uma vez, mas vem de uma turminha e ganha multidão e explode. O cara, que talvez seja uma figura equivalente pelas letras e pelo impacto na geração, não me matem, não estou comparando os artistas, não me matem, não estou comparando os artistas. Mas as letras da juventude, da minha era pra depois, ali, o chorão fez muito. O chorão, chorão foi bem importante, eu concordo com você. Já não é meu estilo musical, sim, tá? Mas, de certa forma, eu concordo. Aí pega a outra geração mais jovem. Sim. Isso mesmo. Então, eu não estou cometendo uma heresia. Não, absolutamente. Tem supervalor. Eu acho que tem tudo a ver, com certeza, mas aí pega outra geração. Sim, não é outra geração. Exato. Não é passível de comparação, né? Não, gente, mas eu acho que assim, é o que meu irmão falava, eu acho isso tão legal, há espaço pra todo mundo. Eu acho que, não tem que ser só o legado da Legião, do Renato Russo, tem que ser aquela pessoa, não. Que bom que aparecem, apareceram, né, que saavam aparecer outras pessoas bacanas. Tomara, porque vem música de nível, né? Quer dizer que, no fundo, virá música de nível. Quando eu fui te entrevistar, eu comecei a, gente, vou servir o café, que eu estou só deixando ele dar uma descansadinha, eu misturei aqui pro café de baixo, misturar com o de cima. É toda uma técnica. Bruno e Luciana, aqui na sala do lado tem xícara. Pega pra vocês lá, o Tayron tá agarrado aí. Eu vou fazer um cursinho aqui, eu venho pra BH só pra fazer curso de café com você. Você quer fazer um vídeo fazendo café comigo? Vai ser um prazer, a gente vai marcar um dia aqui. A gente pode. Tô precisando gerar conteúdo. eu já recebi convite pra voltar pra Belo Horizonte, então eu venho aqui pra... Não, vem, nós vamos fazer café. Olha, parece chá, né? Engraçado. É pela cor. Pela cor. Carme, a torra. Esse tipo de café que a torra, parece chá, engraçado, não parece café. É, é porque é o seguinte, se eu te der uma carne fantástica, um wagyu japonês, você não vai fazer ela torrada. Aham. Você não vai fazer ela preta, carbonizada. É. Você vai fazendo um pouquinho ao ponto. Exatamente. Bicho, esse café tá cheirando mesmo. Eu posso... Deve? Deve, inclusive. Deixa eu esperar o vitrião. Aqui, vocês vão matar aqui, pega aqui, depois eu faço mais pra vocês aí. Bem diferente, né? Você sentiu falta de açúcar, de colocar açúcar? Não, mas o certo é beber sem açúcar. O certo é beber do jeito que você quiser. É. Não tem, eu não tenho isso não. mas eu vou beber assim, pra ter o... É, o que você pode fazer... Eu vou virar ainda mais adulta, porque de vez em quando eu tomo bastante expresso sem açúcar, mas às vezes sente falta. Sente. Mas assim, é... Você vai ver, deixa ele esfriar um pouquinho também. Tá. Então melhor, agora deixa ele esfriar um pouquinho pra você perceber. Mas é muito bom. Que bom, que bom que gostou. Nós vamos fazer caféses depois. Caféses. Caféses. Voltando, eu comecei, eu tava lembrando da obra do Renato, e aí tem uma frase que ele fala, já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Você acha que vocês terem mudado um pouco, mexer o escoeiro, ou foi uma coisa que ele construiu ali na obra da poesia? Eu tenho quase certeza que isso não se refere a nós. Se refere na letra, com o personagem da música. Como aquele, morei na rua, moro com meu pai, com a minha mãe. seria uma criança, um pré-adolescente ou até um adolescente que estava nessa condição. Ele não morou em tantos lugares assim. A gente só morou... É, foi Rio. É, nascemos no Rio. Ali perto de Botafogo, em uma Itá, mas nós éramos fluminense, já falando de futebol. Nova Iorque, Brasília, e ele voltou pro Rio de novo. Ficou lá até o fim da vida. Então não foi muito lugar. A gente viajou muito. Brasil inteiro, menos o Norte. A gente viajou o Brasil inteiro, a gente acampou no Brasil. Foi bem legal. Enquanto a Carmen experimenta o café, deixa eu olhar pra turma aqui. Joia, joia, faremos mais cafés para vocês, viu, pessoal? Eles têm uma caneca. O Tayron salvou. O Tayron, eu vou fazer um procê também. Fiquei assim, não. Se não, então tá bom. Eu já não gosto mais do café. Tá de saco cheio. Tá de saco cheio, é. Todo programa café. Ninguém merece isso. Não é? Eu pedi pros meus amigos mandarem perguntas sobre o Legião. Porque eu achei até muito egoísta da minha parte. tá diante de uma pauta tão interessante, tem pergunta só a minha. Tudo bem. Um amigo meu mandou, uma boa pergunta seria, se ela sabe dizer se Monte Castelo, com aquele tanto de citação de texto famoso, foi uma declaração de amor pra alguém? Acho que não foi especialmente para alguém. Foi uma declaração de amor, amor assim. E tem uma coisa que eu não posso dar spoiler, que vai ser no show de hoje. Tem uma história interessante sobre Monte Castelo. Então, diz para seu amigo ir para o show. Mas assim, eu posso adiantar que é a música favorita da minha mãe. É a favorita dela, é Monte Castelo. Mas é uma música que ele fala, e onde tá Monte Castelo? Em que disco? No 4. 4 estações. É o disco mais amoroso, por assim dizer, que ele tá abertamente espiritualizado, ele tá recebendo coisas boas, né? Aquele disco que eu falei, que os adultos começaram a prestar atenção nele. Carmen se refere ao espetáculo Renato Russo, cronologicamente, que tá com uma passagem em Belo Horizonte, dia... Falei certo? Sim. Renato Russo, cronologicamente. É porque eu falei, a Carmen parou de beber, eu achei o nosso, errei. Hoje, 18 de outubro, é hoje. 18 de outubro, em Belo Horizonte. Mas voltará mais vezes a nossa cidade. Espero que sim. Vai voltar. Eu adoro Minas, gente. Eu sempre falo isso em programa. Não é porque eu tô em Minas, não. É um dos estados que eu mais gosto no país. As pessoas são tão simpáticas aqui. É muito legal. A comida é maravilhosa, até demais. Pão de queijo, hoje, no hotel, eu peguei um, porque se eu pegasse mais, eu ia acabar com a cestinha. Ah, o duro é que vocês vão agora pro Minas e fica direto até a hora do show, né? Não, não, não. Não. Tem um tempo... Porque se der tempo... Depois eu vou descobrir onde é que vocês estão... Não, eu preciso me maquiar, trocar de roupa, tomar banho, gente. Eu vou descobrir se dá pra vocês irem no melhor pão de queijo de BH. Que lá tem pão de queijo, tem que... Amanhã eu vou estar mais relaxada. Ah, então tá. É uma boa coisa. Então já achamos um lugar aí. Depois você me fala. Dependendo, até pra você fazer um almoço mineiro. Amanhã eu vou relaxar, sim. Então faça isso. Você deve. Outra pergunta que chegou pra mim aqui quando eu pedi pros amigos foi o seguinte. A música Tempo Perdido teve alguma motivação, ou veio de alguma perda, ou foi uma reflexão que virou poema? Tá mais pra uma reflexão que virou poema. Não houve nenhuma perda. Eu acho que foi assim, talvez, na minha cabeça, conhecendo o meu irmão, pode ter sido até uma despedida da adolescência, da pós-adolescência. Tipo assim, um hino de uma geração. Dizendo assim, olha, tudo que a gente fez... Tem até... Eu acho que isso também remete à Turma da Colina. Tudo que eles fizeram, aquela coisa toda. Não foi Tempo Perdido. Acho que seria mais por aí. Na minha opinião. Né? Ô, Carmen, engraçado. Eu posso ouvir essa música 80 vezes. Mas o fato de você ter se assentado na minha frente e falar que as músicas são até hoje. Eu acabei de lembrar de uma cena que eu escutei uma pessoa cantando essa música. E ela até hoje. Tempo Perdido? É. Completamente. E é linda, né? Eu tô horrorizado com isso. É linda, linda. Fala sobre a juventude. Fala sobre a juventude. É linda. Bicho, que profundidade. Eu acho assim, engraçado, né? As pessoas às vezes me perguntam qual é a música mais hit da Legião. Ah, Eduardo. Eu acho que é Tempo Perdido. Eu acho que o hino... O hino do Renato é Tempo Perdido. Pra mim, assim. É uma música tão icônica, tão forte. E é bonita, né? Eu acho... Sou suspeita. Mas eu acho bonita. Ô, Carme, você é irmã de Uma Estrela. E aí, volta e meia... A gente fica instigando suas memórias. Eu, quando eu perdi meu pai... Ah, se meu pai estivesse aqui... Volta e meia eu tenho. E se eu não tenho, assim... Isso às vezes mexe comigo. Mas você já parou algum dia pra fazer esse exercício? Ainda mais uma pessoa tão dinâmica quanto era o Renato. Difícil saber como é que ele estaria hoje se caso por aí estivesse. Mas você às vezes tem isso. Nossa, se o Renato visse tal coisa acho que ele ia gostar ou que ele não ia gostar. Você tem isso às vezes? Tenho até porque ele falou. Ele se expressou sobre isso. Ele fala... Ele tava muito cansado da Legião já. Desse esquema de... Olha, ele só... Ele faleceu com 36. Pra mim, 36 é criança. Me desculpa. Né? Você vê? A Liz Regina faleceu com a mesma idade. E a gente achava eles tão adultos, né? Então, eu acho assim que... Ele se expressava, inclusive pra mim, pra mãe. Pro pai, que era ainda vivo. Ele falava... Não, eu não quero mais Legião. Eu vou começar. Ele tinha um planejamento. Que era... Se ele continuasse na música Seriam só shows solos Com o repertório que ele quisesse fazer. Daí você tem o Stonewall Celebration Concert E tem o Equilíbrio Distante. Foram os discos solos Em inglês e italiano. Ele já tava... Querendo... Mostrar um novo caminho Uma nova linguagem Pra ele mesmo e pro público. Talvez até pra que o público Visse a aceitação E foram muito boas Assim... A aceitação foi maravilhosa, né? Principalmente do disco italiano. E ele sempre falava Não, eu quero fazer shows pequenos Pra amigos Pra... Cantar as coisas que eu quero Cantar em inglês E ele já tava muito cansado Da Legião Do esquema de mercado De pressão De show De tudo isso. E o planejamento dele, Mário Seria o seguinte Iria um pouco além Com a música Com a Legião Depois ele queria fazer cinema Porque ele era um experto em cinema Ele sabia tudo de cinema E depois ele disse Ai, quando eu chegar nos 70 em diante Que pena, né? Uma pessoa que só viveu 36 anos Quando eu chegar em... É... A partir dos 70 Eu vou ser escritor Porque ele tinha uma... Eu acho que o grande dom dele A habilidade dele Não era musical Era escrita Ele era um poeta Ele mesmo Falava Não, eu sou mais da poesia Eu sou mais da escrita A habilidade dele musical Ele tinha e tudo Mas Pra mim não era uma coisa técnica Ele aprendeu piano Ele aprendeu violão Mas não era uma coisa Mas o dom da escrita Desde os 5 anos Ele escreveu o primeiro livro Aos 5 anos de idade Imagina uma criança E ilustrou o livrinho Então era esse o planejamento dele Ele mesmo falava Então ele não estaria mais com a Legião Já há um bom tempo Isso eu te garanto Porque ele falava pra gente Ai, eu tô cansado Não quero mais fazer isso É... Eu tô te vendo falar isso na minha frente Eu fiz uma conta de cabeça aqui 14 anos Né, 82 a 96 É Claro que teve idas e vindas E foi intenso, né Veja Os Beatles Os Beatles não duraram muito Os Beatles Os Beatles foi Foi uma banda que Não ficou muito tempo Né Eles não tiveram uma vida longa assim também É, eu tô traçando paralelos Não é o Alan Sons que tá aí até hoje É, eu tô traçando paralelos na minha cabeça Com os projetos de humor Que são 10 anos Alguns até duram mais que isso Mas depois muda Enfim Nossa Que coisa Mas Assim Você falou que ele torceu pro Fluminense E que a gente poderia falar sobre isso É Mas que hora que você lembra do Renato? A pessoa No Rio de Janeiro O pequeno era mais Fluminense E depois nem tanto Ele tinha a bandeirinha de Fluminense No quarto Aquela Flamulazinha, né Aquela No... Esse tipo de coisa assim Que a família toda E Fluminense tem relação com Com Itália, né Tinha um italiano E a nossa família é Manfredini Então Eu vi em algum lugar Que ele era fã do Renato Gaúcho Porque eu acho que ele deve Talvez tenha visto o Renato no Fluminense Eu tinha algum jogador de futebol Que ele admirava Porque eu vi até relatos De alguém que ganhou tetra Eu não sei Acho que foi o Leonardo E outro jogador Ganhou tetra E foi visitá-lo no Camarim Ele meio que brincou Que ele não sabia quem era Falou que o Leonardo Parecia o Senna E foi o... Ai meu Deus Aquele que... Não era o Romário Era o... Era com R também Ai, agora me escapou O da... De 94? De 94 Raí Não, não era o Raí Não era o Raí Meu Deus Acabei de esquecer o nome dele Romário, ataque Vamos lá Bebeto e Romário Aí tinha no banco Tinha o Viola É, foi o Leonardo Que foi no Camarim Foi o show de Santos Sim Que é tido como Último show da Legião Eu tava lá Eu tava no Camarim Foi o Leonardo E... Meu Deus Tá vindo o rosto dele aqui Só que agora eu não me lembro Me desculpa se eu me lembrar O Roberto Carlos não foi Não Era o Roberto Carlos Branco Enfim Aquela seleção Mas ele brincou Que ele não sabia Quem eram as pessoas Ou ele de fato Não sabia quem eles eram Boa pergunta Talvez ele tivesse brincado Porque eu acho Que o pessoal da produção Deve ter falado Olha, o Leonardo Tá aí E o Que me escapou agora Mas então ele acompanhava Não sabia Se seleção Ele existia Ele tinha algum envolvimento Com o futebol Assim De uma forma Não Na Copa do Mundo Ele Ele até prestava mais atenção Mas não era uma coisa que Ele nunca foi de futebol Assim O nosso avô paterno Nosso avô paterno Que nós não conhecemos Pai do meu pai Jogou pelo Curitiba O apelido dele era Piccolo Que ele era Alberto Maffredini O apelido dele Diz que ele era muito bom Muito bom Mas depois largou Para ser empresário Do mate Ele era empresário Do Da erva do mate Tudo No Paraná E parou com o futebol Devia ter continuado Você já foi surpreendido Você falou que o Renato Está mais comigo Está mais comigo Que ele analisava Um por um Da turma da colina Ele escreveu Por exemplo Dinheiro o preto O Dinheiro o preto A primeira Ele começava com Dinheiro o preto Estava tudo nesse caderno Está no caderno ainda Então era impressionante A maturidade dele Para ver A pessoa O que cada um Podia fazer na turma Como era a personalidade Da pessoa Ele falava Eu gosto dessa pessoa Essa pessoa e tal A pessoa age assim Engraçado né Porque ele era muito jovem Ele tinha 17 anos 18 Ele era um dos mais velhos Ali Mas tinha isso Teve algum artista Ou alguém Que você No 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 posto de irmã Do Renato Ele conheceu Que você não esperava Teve algum dia Que você conheceu O ídolo seu Ah teve E foi mais do que Conhecer o ídolo Assim Essa pessoa Tocou na legião Durante um período Eu fiquei O que O mu O mu Que foi da Cor do som Ele chegou A ser o tecladista Da legião Eu adorava A cor do som Era fã E achava o mu Uma graça Meu Deus Fiquei até nervosa Quando eu vi E o mu É um amor de pessoa Então assim O mu Foi uma pessoa Que Que bacana Assim Né E ele Chegou a tocar Por um período Com a legião Como tecladista Pra dar apoio Porque a legião Cresceu muito E começou A precisar De base De mais peso Né Porque já tava Dando show Pra 70 mil Pessoas No Ibirapuera Em São Paulo Coisas do tipo Então aí Teve que abrir Mais pra É engraçado Você falar 70 mil Porque hoje em dia Um show de 70 mil É um show de estádio Exatamente É isso que eu tô te falando É um show de estádio Quem vem tocar aqui É o Paul McCartney Exato É o Pearl Jam Vai no estádio Mas lembra o que Que eu te falei Que Hoje em dia É uma coisa mais comum Sim Até uma banda brasileira Enche 100 mil pessoas Se ela quiser Né É Tudo bem É bom Os sertanejos conseguem É mas Mas o sertanejo Eu acho que ele tem Uma coisa diferente aí Que é É o estilo de vida Né E é um pessoal Que muitas vezes Mudou muito o circuito Né De rodeio e tal Eu sei porque eu tenho Família em Sete Lagos Você tá tomando café até agora Tô E eu vou te falar Que eu tomei o meu Agora há pouco Ele mais frio Tava mais gostoso Tava mais macio Eu não sei se Ele parece chá Engraçado Ele fica licoroso Agora acabou Dá um finalzinho assim Mas o sertanejo tem uma coisa Do cara Às vezes poupar o ano inteiro Põe naquele show Um dia São áreas extensas Que nem sempre Uma grande cidade Sempre tem uma coisa O sertanejo É uma área extensa Com muita gente Que concentra a diversão Naquele dia ali Mas Eu fui Dessa volta Eu tô tudo Que eu tava lembrando De uma coisa Eu li em algum lugar Também que a casa Uma das casas Que vocês moraram Tinha pai Mãe Sobrinho Tia Isso foi a casa Da tia De Brasília Do Rio Que vocês moraram Não é o seguinte Ele morou Porque é o seguinte Quando ele começou A ficar Famoso Que ele Assinou o contrato Com a IMI Odeon Ele segurou É Pra ficar em Brasília O máximo que ele pôde Até que não deu Ele teve que ir pro Rio Pra trabalhar lá Porque lá era gravadora Brasília não tem gravadora Até hoje Dessas grandes Que eram na época E olha só Olha só A vontade dele Eu acho que ele fez Uma programação mental Aí maluca Com todo Esoterismo Que ele tinha Ele disse Eu vou assinar Com a gravadora Que era dos Beatles Que era IMI Odeon E ele conseguiu Entrar na mesma Gravadora dos Beatles Olha que determinação Então aí ele foi Pra uma casa Que é a da minha mãe Na Ilha do Governador Mas que Nós já não morávamos lá Quem ficou com a casa Foram meus avós Maternos E morava Minha tia Irmã da minha mãe Junto lá E os três sobrinhos Os três filhos dela Que são meus primos Então ele foi pra essa casa Aí ele ficou Super aconchegado Com a avó O avô A tia Os primos menores E ele já era o Renato Do Legião Já Já era o Renato Do Legião Cara isso é muito impensável Mas aí No mundo de hoje Preciso do meu espaço Aí ele foi pra Ipanema Morar na rua Nascimento Silva Que é uma Uma rua bem famosa Que foi do Tom Jobim Que tem música do Tom Jobim Nascimento Silva Não é isso? Exatamente É a rua do Tom Jobim Aí ele foi morar Que é uma rua linda Linda Meu Deus Super arborizada Muito bonita É muito agradável É patrimônio tumbado Eu acho É agradabilíssimo Bater perna ali Falando em agradabilíssimo O que que seria Um almoço de domingo Com o Renato? Divertido Ele era extremamente família Muito família 36 anos de vida Não teve um Natal Que ele tenha passado Sem a gente Ele vinha do Rio Pra passar o Natal conosco Mas o menu Esse aqui é um podcast Comia bebida O que que comia? Ah, era o que minha mãe fazia Ele gostava muito de massa Bife Gostava de bife Muito bem passado Aí era até torrado Saia do Da coisa Que você falou Do Não, ao ponto A gente não gostava Carne um pouco vermelha Ele gostava Bife bem passado Adorava feijão Arroz Bife Batata frita E massa Ele gostava De Lasanha Canelone Essas coisas todas Pizza Quando ele chegava De turnê O que que ele pedia Em casa? Boa pergunta O que Assim Ele tinha Uma Uma senhora Que ajudava ele Na Na época Com a dona Ena Ela não dormia lá Mas ela fazia comida Bem caseira Bem equilibrada Pra ele Talvez Quando ele se sentia Muito fraco E tudo Ele batia uma boa Vitamina Ele colocava ovo Na vitamina Banana Com leite Canja de galinha Como eu falei Eu gostava muito Acho que dava uma Uma fortificada Aí no organismo Que coisa Estamos chegando No final do podcast E todo mundo que vem aqui Eu faço uma pergunta Que é A refeição perfeita Com a companhia perfeita No lugar perfeito Relembrando Que a Carmen Está aqui conosco Ela está Pelo espetáculo Renato Russo Cronologicamente Está no Minas Tênis Clube Dia 18 de outubro Porém Procure É Minas Tênis Clube Ou é Centro Cultural Unimed Ah Centro Cultural Unimed Centro Cultural Unimed É porque é no Minas Teatro do Centro Cultural Unimed Centro Cultural Unimed É do Minas Né Ah Porque eu não sabia Eu não sou daqui Você está corretíssimo Eu estou errado Centro Cultural Unimed No Minas Tênis Clube 20 horas Espero vocês todos lá 20 horas E esse espetáculo Vai voltar aqui em Melo Horizonte Então procure saber sobre Renato Russo Cronologicamente É uma banda É uma banda daqui de BH Que toca Sim A Legião 5 A Legião 5 Que faz cover da Legião Com o Nilson nos vocais Nilson Júnior E aí nós vamos É Entremear o repertório Com narrações de histórias Por um viés Mais familiar Narrativo É Familiar Afetivo Que lindo Experiência Certamente Quem vai Vai se emocionar E vai aprender E vai amplificar O conhecimento Da música Eu acho que Das leituras mais agradáveis Que eu sou fã de música Às vezes ler Uma biografia Ou algum relato De um De um produtor Sobre uma música Você lê um capítulo E fala Caramba Aí você vai e ouve a música Não há uma experiência Mais enganadecedora Do que essa Sim Eu acho fantástico Tenho certeza Que quem vai Vai se emocionar Volte aqui Se você está ouvindo esse podcast Depois do espetáculo Quando vier de novo Você já sabe É Renato Russo Cronologicamente Com a Carmen Contando as histórias Ela tem muita história Então com certeza Vai mudar set list De um show para o outro Então você pode ir em mais de um Claro Você deve ir em mais de um Exatamente É uma ideia A gente mudar Variar o set list Então se você é fã de Legião Vá Se você não é fã de Legião Aí que você tem que ir Porque você vai descobrir mais Talvez você vai entender Por que aquela música Tem aquele motivo E vai bater no seu coração Vai dar match E Mário Alasca Você irá né Vou imitar o Renato Lá um dia Muito bem Ela pegou Enfim Não tinha medo Mas o Carmen Eu faço essa pergunta Refeição perfeita Com a companhia perfeita No lugar perfeito Eu quero saber Que você vai projetar Para mim Do Renato Refeição perfeita Perfeita Com a companhia perfeita No lugar perfeito Entrada Prato principal E sobremesa Aí depois Eu quero ouvir o da Carmen Porque quem está sentado comigo Aqui é você Ah tá bom E esse é o podcast Tomei gosto Tem que ter essa pergunta Então seria Refeição perfeita Companhia perfeita E o lugar perfeito Para o meu irmão Precisa ser o irmão Sim Entrada Prato principal E sobremesa Sim Vamos ver O lugar Para o meu irmão Seria um lugar exótico Assim Uma comida Tailandesa Indiana Japonesa Um restaurante Assim legal Com poucas pessoas Um ambiente Bem tranquilo A refeição Seria um desses pratos Assim Mais exóticos E a companhia perfeita Ele não gostava De muitas pessoas Ao mesmo tempo Em volta Acho que assim Um amigo super bacana Uma amiga super bacana Que ele tivesse Uma intimidade Para falar Coisas da vida Antes da sua Você falou Eu me lembrei disso Ele ter ficado Tão exposto Para tanta gente Um show Com 70 mil pessoas Acho que ninguém entende O que você fala Para 70 mil pessoas Mesmo a gente Que fala em rádio E tal Às vezes 70 é mais Do que isso Ligado ali Mas não da mesma forma Ele Quando ele voltava Desses shows Ele ficava meio cansado De multidão Ele queria ficar em lugares Com menos gente Você tinha isso Eu posso contar Uma história bem interessante Dessas 70 mil pessoas Que é bem curiosa Ele começou a ter Uma Até um medo Tipo uma paura Como a gente Italiano fala Da dimensão Do trabalho dele Da responsabilidade dele Da influência dele No público Nas pessoas Quando chegou Uma fã Backstage Tinha terminado o show Ah eu quero falar Com o Renato Eu quero falar Com o Renato Não pode deixar Eu vou atendê-la E tudo Ele saiu Foi falar com ela E ela quase Em dedo em riste Chegou Renato Como você pode Expor a minha vida Para 70 mil pessoas A letra dele Alguma letra Ela achou Que estava falando Sobre ela Ela disse Meu Deus do céu O que é isso Aí o negócio Chegou nesse nível Aí ele ficou Meu Deus É aquela coisa Da atemporalidade Ele está falando De De tudo É isso que as pessoas Usam em casamento Elas usam Para Para Bodas de bebê Bodas de casamento Batizado E aí ele ficou Assustado Assim Mas como Eu não estava Falando da vida Mas ele estava Falando da vida De todos E ela se identificou Com aquilo Uma letra daquela Se encaixou Perfeitamente Num momento De vida De vida dela Ou de uma vida Toda dela Emocional De um sentimento Aí ele ficou Assustado E ele contou Isso para mim Ele ficou Meu Deus do céu Eu estou falando Eu estou falando Sobre coisas Que estão afetando As pessoas Que estão falando Delas Sem eu saber Acho que é por isso Que é atemporal Não é só Pela questão Política Vai muito mais No cerne Do íntimo Das pessoas Do emocional Acho que aí É que toca Entende? Ô Carme Eu entendo Mas ver você Falar isso Na minha frente Mesmo eu já tendo Ouvindo essas músicas E percebido isso tudo É muito forte E ele se assustou Com essa Com essa menina Mulher Devia ser uma mulher Caramba Isso é muito forte Não é? Isso é muito forte Ele mesmo Aí que caiu A ficha dele Nossa Uma história curiosa Como se diz Aqui em BH Nó Ô Carme A sua refeição perfeita Companhia perfeita Lugar perfeito E eu já te aviso Que se você vier a BH E quiser Nós vamos fazer Uma mini oficina Com você Você prender Moia café Tá ótimo Você fazer esse cafezinho Que eu fiz aqui Isso Tá ótimo Você pegar o jeito Refeição perfeita Companhia pesqueta É um lugar Difícil isso Refeição perfeita Você não pode querer Ser fiador Eu gosto de comida simples Eu não sou muito De comida Requintada Cheia de coisas não Ai Talvez uma massa Bem gostosa Bem bacana Assim Tá Então entrada Entrada Sim Uma salada Bem bacana Mas com o que O que é bacana Pra você Vai Alface Cenoura Beterraba Saladinha caseira Então Saladinha caseira Pode ser uma salada Cesar Cesar Gostosa Vai ter um crotonzinho Acho É Também gosto Exatamente Aí dá um que né Sim Prato principal Pode ser uma massa Qual Massa tem muito Eu gosto muito de pene Molho Quatro queijos Carme Você é uma pessoa clássica Você Você se baliza Pelo elegante A elegância está nas coisas É Sobremesa Sobremesa Mousse de chocolate Pudim de leite Carme Você é uma pessoa clássica Você é uma pessoa Ah eu provei uma vez Um sorvete de Capim Santo né Que legal Nossa que delícia Sorvete de Capim Santo Deve ser leve Perfumado Uma delícia O gosto Eu amei Uma coisa assim Uma sobremesa Seria mais exótica Uma coisa diferente Assim Eu comeria todas as três Experimentaria um pouquinho Da mousse É Mas esse sorvete De Capim Santo Foi maravilhoso Muito bom Maravilha Carme Foi uma honra Ter te recebido E a companhia Perfeita Um amigo Ou uma amiga Um amor Muito bacana Sim Cortei ela A pessoa do bem A pessoa do bem Mário Eu que agradeço Foi um prazer O café Tomei gosto Adorei o podcast Obrigado a você Imensamente Pela gentileza A oportunidade De me receber Vá no show Sim Tairone Obrigada aí Pela técnica Eu sou Tecnologicamente incorreta Então não saberia Fazer nada disso Eu também não Fico Então muito obrigada E compareçam No show Vão hoje Que tomara que seja O primeiro de muitos Vai ser E assim Você que tá ouvindo Tá vendo esse podcast Se tiver oportunidade De ir nesse espetáculo Se não em Belo Horizonte Em algum outro lugar Brasil afora Vá Só pra você ter Essa oportunidade Que eu tô tendo aqui Esse tete a tete Esse cara a cara Porque isso é impagável Obrigado gente Esse foi o podcast Tomei gosto Tá bom Eu sou Mário Alasca Muitos podcasts legais Sobre história de música E personalidades Também estão aqui Na nossa playlist Então dá uma navegada Dá uma lida Vê o que tá acontecendo aqui Tá bom Se você gosta de café Assim como a Carmen Está em Belo Horizonte Tem o guiacafé.com.br É o guia de cafeterias Do Tomei Gosto É, Minas Gerais É o estado que mais Produz café Na face da terra Esse podcast Tomei Gosto Tem oferecimento De cachaça seleta De Salinas, Minas Gerais Para apreciadores De todo o mundo Beba com moderação Cachaça é um produto Destinado a maiores De 18 anos Falou Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti